E aí pessoal, bom dia Muito calor aí pelo Brasil Aqui tá um pouquinho frio só Vamos ver se tá caindo ainda Ainda bem que não caiu muito, senão não ia dar nem pra entrar no carro direito Ia ter que vir com o rodinho na mão Aqui tem uma mascarazinha aqui ó, de covid Pra não gelar muito os lábios Ó, barulho da neve no chão, pisando lá Ainda bem que o carrinho pegou na partida lá do apartamento Acostumando o frio sem a bateria dá uma caída legal na carga Ó, a porta não quer nem abrir Tá quente, já tá ligado Vou achar no contrato aqui logo, senão o carro desliga Um lá, vim, sete minutos de neve por aí E aí vou gravar muito o percurso Porque quando eu dirigi na neve, sempre carro tração só na frente aí O pessoal daqui diz que bom é quando é 4x4 na neve Apesar que hoje ainda não tem muita neve aí É hora de brincar, tem que ir bem devagarzinho Porque senão não escorrego Vire à direita na neve por aí e depois vire à esquerda para permanecer na neve Façam um pé sem o freio Até que segura bem O maior problema é quando pega água congelada na rua Uma pocinha de água congelada daí desliza Só para parar de gravar que eu vou pegar a rodovia agora Tem umas polícia estacionada de vez em quando Que fica só de olho quem tá gravando Principalmente É questão de segurança Aqui na pista eles jogam sal, mas já não acumula muito gelo Não sei se você tá saindo um vídeo aí Vê a nossa cheirinha de cor que eu vi Olha os ólevos escolares estacionados Tá ficando um pouquinho mais forte, ó, né? Tô seguindo aqui o trilho do caminhão Tá dando uma limpadinha Tô seguindo onde ele tá marcando na asfalto Tô seguindo onde ele tá marcando na asfalto Estou diminuindo o ar aqui que já está fervendo aqui dentro Vamos sair lá fora daqui uns 10 minutos, 15 minutos que está faltando para chegar Me dá um choque térmico doido Continuo aqui, só seguindo os traços do caminhão aqui, o treino dele Aqui já se anda devagar, quando começa a nevar, anda mais devagar ainda O caminhão foi embora Tem um carro ali na frente de Cachofia que está jogando um sal já também Ele está pescando lá na frente, uma caminhonete Para trás só tem um carro lá longe, sem desculpas Mas ela também está jogando É sim Eu não sei se você tem que fazer a história do ano, mas provavelmente você está fazendo o que está fazendo E a gente está fazendo o que está fazendo, mas ela está fazendo o que está fazendo E ela está fazendo o que está fazendo Vire à direita da R$0,009,00 Olha no semáforo ali atrás quando eu fui sair, o carro saiu Não sei se você está fazendo o que está fazendo Eu não sei se você está fazendo Mas eu tenho que fazer o que está fazendo Isso é maravilhoso Eu não tenho muita fome, mas meu tempo me chama E isso só acontece Eu já chamo você aqui E essa vez jogar um jogo que estamos chamando A Cachofia A Cachofia Eu estou falando sobre vacuas Vou só me dar isso Vácuas É gelado, mas é bonito Estou mexendo no vento O contrário é que não está passando um carro, tudo branco Olha o Corolla, o estilo que tem no Brasil Na neve, no sábado o povo não gosta disso aí não Vou só encerrar por aqui esse vídeo que ali na frente costuma ficar a viatura estacionada de lado Eu acho que agora não está chegando Eu acho que agora não está chegando Esse vizinho é de alerta Posso estar ferido Faz bem ser, só tem um carro lá longe Estou entrando na rua Mas que eu ganho É só gelo É só gelo Já não passa muito carro Está a risa O vidro embaçou tudo porque está quente aqui dentro Estou falando que tem uma curva ali na frente Mas não estou vendo ela não Só estou vendo o gelo Agora que já é a rua da oficina Agora que já é a rua da oficina Aqui já se vê o asfalto Aqui no quarto de milha, seu destino estará à esquerda E naquele posto de gasolina O que é que é que é que é? A quantidade de gasolina 3 Esse é o anotinho do galão Oito Oito E nao Ainda Chegamos graças a Deus Só pra lembrar a gente, ó, no gelo